Tutorial Laudo Estamos no final da tela de marcação de pontos, nas miniaturas, onde todos os pontos de todas as fotos já foram marcados. Vamos gerar um laudo. Apertamos em gerar medidas. Aqui estão todos os dados importantes preenchidos no cadastro do paciente. E aqui, todas as medidas geradas pelas marcações feitas na vista anterior, na vista lateral direita, da vista lateral esquerda, da vista posterior, da flexão de tronco vista anterior e da flexão de tronco vista direita. Cada vista tem uma série de medidas e mensurações feitas através da marcação de pontos. Cada medida tem um título em preto e um resultado na linha abaixo. Aquele resultado que aparecer em amarelo ou em vermelho é porque está fora dos parâmetros considerados adequados pela literatura. Logo acima, temos o valor medido pelo software e o valor de referência pela literatura, como a variação de mais para menos. E logo em seguida, temos a diferença entre o valor lido e o valor de referência. Então, se esse valor estiver acima do aceitável, ele aparece em amarelo, que é uma margem de segurança de 20% a 30%, ou em vermelho, quando o valor está muito fora da referência. Os ícones das impressoras estão acesos como padrão, mas podem ser apagados, quando o usuário deseja que aquela medida não apareça no relatório em PDF. No final de todas as medidas, há um campo de conclusão, onde você pode emitir uma conclusão sobre aquela medida, para que ela apareça no laudo final. Após isto, basta apertar em gerar, para criar o laudo final em PDF. O relatório final possui um cabeçalho com todas as informações do paciente. Temos o histórico do paciente, a descrição da dor e o diagrama de dor gerado durante a criação do paciente. Esta é a primeira página do PDF. Na próxima página, temos as informações da vista anterior e na vista posterior. Note que os dados em preto são os dentro da referência e os amarelo e em vermelho fora do padrão. A vista lateral direita, a vista lateral esquerda. E na última página, temos a flexão de tronco vista anterior e a flexão de tronco vista direito. Finalizando a verificação do laudo, você pode decidir por enviar por e-mail para o paciente ou abrir com algum software que você tenha instalado no iPad. Aqui eu vou selecionar para enviar por e-mail. Abre seu aplicativo de e-mail do próprio iPad com os dados de envio da mensagem. Outra opção após o final do laudo é, ao invés de enviar por e-mail, abrir o laudo em PDF com algum software que você tenha instalado no dispositivo, como o Adobe Reader e o iBook. Apertando sobre eles, o PDF será aberto no iPad com seu leitor padrão. Assim, você tem salvo no seu iPad o PDF para visualizá-lo mais tarde, fora do nosso aplicativo. Apertando sobre eles, o PDF será aberto no iPad com seu leitor padrão.